Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre Após cada vitória impressionante de Honda Rose no UFC Surge o debate sobre o que aconteceria caso ela enfrentasse um homem no octógono Porém, a campeã peso galo costuma afastar a possibilidade Mas um vídeo recente na internet mostra que ao menos sua arma mais poderosa, a chave de braço, tem efetividade unissex Em sessão de treinamento, a lutadora aplicou a técnica em look hot hood Primeiro colocado no ranking peso médio do UFC E após muita dificuldade, apesar da diferença de peso e gênero, Honda fez o californiano bater Daqui a pouco eu volto com mais um Plantão dos Esportes Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre Música 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 Música